Estamos de volta com o Manhã Maior. O legal desse desfile que nós trouxemos, não só as tendências das lingeries, onde a Cecília vai poder explicar, mas o que simboliza as cores na passagem do Ano Novo. Isso é fundamental, né? É, porque a brasileira, o brasileiro em geral, ele é muito místico e um tanto supersticioso. Então essa tradição de usar o branco no Réveillon, isso é uma coisa brasileira. No resto do mundo não tem isso das pessoas usarem branco no Réveillon. E uma tradição também da brasileira é sempre estar com uma lingerie novinha para o começo do ano. E aí dependendo da cor, o branco simboliza a paz, é o grande campeão, mas a gente depois vai ver as outras cores. E aí a Letícia vestindo um branco, uma lingerie muito chique, é uma renda romântica, uma renda importada com aplicação de guipir, uma calcinha que tem essa sobreposição do tule com o desenho da renda e esse recorte. E assim, a riqueza de detalhes nas lingeries. As lingeries da Cecília é uma coisa, é um... Não é uma lingerie, é uma obra de arte, né, Rodinho? Me encanta, me encanta. Não é, Dani? Os lacinhos, tem um brilhozinho, um pontinho de luz que dá o charme também, né? Isso, tantas pequenas coisas, por exemplo, esse robber com essa manga de renda e os babadinhos de tule. É todo assim, um detalhe, cetim, tudo combinando. Então aí está aí uma lingerie sugestão para passar o Réveillon, aquela lingerie para usar sobre a roupa. A branca... Exatamente, limpeza, clareza, estimula a humildade, a imaginação. É, paz. Imaginação, isso é muito bem-vindo. E Cecília, o branco, ele é o mais vendido para o ano novo? É a cor mais vendida? É, campeã de venda, sem dúvida, em primeiro lugar é o branco. É o que é tradicional. Então tem mais um agora para você. A Mariana. Vamos ver a Mariana agora. A Mariana, eu não quero nem ver a Mariana, viu? Gente, que lindo! Então, olha aqui, você vai babar. Estou olhando de lado, a Mariana. Aí é a camisola, né? Para você dormir linda, de branco, né? Você já festejou. Para você dormir e fazer muita gente perder o sol. Já tomou sua champanhe. Você quer amanhecer dia primeiro linda, maravilhosa, então vai dormir com essa camisola, que é um lúcio. Cecília, você realmente, você se supera a cada desfile. É uma riqueza, é uma riqueza a sua modelagem, o seu carinho, você se dedica nas peças. A gente vê que tem amor na sua criação. É, a gente faz com amor e a gente gosta muito do que faz. Não é um trabalho só mesmo, é toda uma equipe, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, nesse trabalho, são tantas pessoas envolvidas, né? Para montar uma peça dessa. Então, começa do desenho, da criação e vai até a pessoa que faz o molde. Depois, cada costureira que passa, porque são várias etapas para fazer uma peça dessa. Então, é um trabalho de amor de toda uma equipe. Todo mundo gosta muito do que faz. Quem quer conquistar um dinheirinho agora, em 2010? Isso é bom, hein, Dani? Então, eu vou chamar agora a Amanda, que está com a cor do dinheiro. Olha que lindo! Nossa, que lindo! Esse biquíni ficou lindo, essa parte. Coisa linda, Cecília. Você realmente... É uma negativa de algodão, né? A gente mostra que o algodão também pode ser sofisticado, não é? Porque é algodão que vai ser uma coisa sem charme, sem sofisticação. E é tão confortável, né, Cecília? Eu adoro. O algodão com lycra é muito gostoso. E aí, essa calcinha é sutiã, o algodão amarelinho, que está relacionado ao sol. Cecília, é a lese? É uma lese, é uma lese. A bordadinha no busto, Cecília. É estilo bordado suíço, né? Daquele ponto suíço, aquilo da lingerie da vovó, que bordava tudo muito bonitinho, as camisolas. A gente se inspirou nesse tema para fazer essa lingerie delicada. Vamos chamar, então, a Ana Rosa, que o sobrenome já fala. Uma rosa. Uma rosa. Que linda. Eu aguardo até para o último segundo surpresa de Ana Rosa. Que linda. Gente, que delicadeza, não? Essa cor relaciona a empatia, o coração e o companheirismo, viu, até? É, o romance, o amor, não é? Amor, romance. Porque o rosa é uma cor que já lembra romance por si só, né? Tudo que é delicado, feminino e romântico, a cor rosa, ela já é meio que traduz. E aí, essa lingerie, além dela ser rosa, ela tem um toquezinho de lilás. Que é espiritualidade, né? Que é espiritualidade. Então, aí ela tem essa renda, tem uma borboleta, um babadinho franzidinho. E eu gosto muito do lilás. E essa combinação sutil, né? Porque o detalhe do lilás, ele está sutil, aplicado sobre o rosa. A Cecília sempre põe essas borboletas nas lingeries. Estão lindas, essas borboletinhas. O acabamento da Frudelapasson é algo assim, invejável. É verdade. Você vira a calcinha. A parte interna é linda também. A parte interna, você tem vontade de usar dupla face. Eu vou sugerir que ela faça reversível, que você possa usar dos dois lados. Porque realmente a parte interna é assim, tem lingerie. A calcinha ainda. É a de oncinha. É a nossa coisa mais linda. Eu gosto internamente sempre de oncinha. Então, a parte interna continua muito bonita. Que só vai ver quando você tira. Então, vamos chamar agora a Karine, que está com a cor rosa, que atrai o amor. Olha só que coisa mais chique. Olha a maldade. Esse é um rosa puxando um pouquinho mais para o salmão, né? Ai, que graça, gente. Um rosa delicado. E aí, uma camisolinha, toda enlese, bordada, com pequenas florzinhas em tom de vinho. Nossa, muito bonito mesmo. Também o salmão, ele está... É todo bordado, né? É tudo bordado, é um de frisinho, todo bordado. Parece tulipa, é tulipa isso? É, umas tulipazinhas pequenininhas, isso mesmo. E o guipir também, acompanhando o mesmo desenho das tulipazinhas e o tulip bordado. Muito delicado. E o salmão é uma cor que está ligada à felicidade. Estima em alta, né? Porque você tem que dar uma mulher muda. Quando ela coloca uma lingerie bonita, a maneira dela, até sentar, levantar, andar, muda. É verdade. Brambiana, que está com a cor azul, que é a cor da maturidade, que traz calma e descanso. Ai, que linda, dona. Olha que coisa mais linda. Ai, que linda, dona. É um visual tão francesinho, né? Sim, que linda. Brigitte bordou, amor. Brigitte bordou total, total inspiração. Brigitte bordou total, gigitte bordou total. Brigitte bordou, tá linda. GUIDI. Esse cara, somzinho, todo, franzidinho, né? Lembra aquelas calcinhas que a gente usava quando era criança, cheio de babadinho? Aguenta. Sem a fé. Aguenta. Renete aí aos anos 60. Mas é lindo, né? A história de pinap dos anos 50. Enfim, é uma lingerie que ela está ligada àquele arquétipo da feminilidade, do feminino, da delicadeza. Com o lindo que se misturou com o Apco, ó lindo. Isso, o Vargas, exato. O que fazia os pinapes mais lindos, o Vargas. Exatamente. Sim, Cecília, e você, por exemplo, nesse conjunto, já está incluso também a luvinha. São peças avulsas, né, mas faz parte da coleção. A gente tem duas coleções novas, todos os mesmos. Então, não se repete, você sempre tem novidades, coisas up to date, assim. E o mais legal, que outro dia eu estava também conversando com a Cecília, a Cecília participa de feiras fora do Brasil, em Las Vegas, em Nova York, e teve aí o privilégio de estar participando de um desfile de encerramento da Fórmula Indy, onde a empresa brasileira, a Fúdula Passu, não estava fazendo o desfile. Nós desfilemos, uma caixa de encerramento da Fórmula Indy. Isso é um orgulho, isso é um orgulho para nós. Então, assim, o Brasil, acho que além de ser a bola da vez, graças a Deus chegou na sua vez, né, lá fora. A gente está tendo um prestígio, assim, por ser brasileiro. Eles estão valorizando, e quando a gente leva um produto bonito, com qualidade, com criatividade, então, a gente fica muito feliz de ver o resultado do trabalho da gente. Cecília, vamos trazer mais uma habilidade aqui no nosso palco, uma habilidade maior? É a M, que está com uma cor jate, que é o verde, né, que transmite essa cor saúde, a cor da emoção, traz paz e segurança, estimula a inteligência e a ação, Arthur. Ação! E saúde também. Cecília, isso é cóton? Não, isso é uma microfibra, né, é um fio de microfibra, amine, e é interessante porque ele molda, olha como ele veste, ele é muito fininho, é um tecido muito fininho. Ele é um tecido inteligente. Mas não tem transparência isso, é um tecido inteligente. Que absorve a transpiração. Exatamente, ele é respirante, ele não retém umidade, e além de ser muito confortável, nessa cor, ele ficou bem interessante, porque é aquela lingerie básica, para o dia a dia, com charme, que é uma cor, um detalhezinho de um strass, uma cintura com um toque, tudo isso faz a malça... Muito legal, muito bonito mesmo. Vamos chamar a Juliana, que está com a cor lilás, que é a cor do movimento e do impulso. Olha que linda daqui. Tudo com muito lacinho, né, muito fofuzinho. É, muito lacinho, com essa fita, com o fofo, a gente adora essas coisinhas femininas, né, essas frescuras femininas. Muito bonito mesmo. São frescuras que realmente seduzem cada vez mais que o homem, né? Lindas frescuras, né, Juliana? Que só acrescentam essas frescuras. Lindas frescuras, né. E alimenta a espiritualidade, né? Isso é uma renda francesa? Caminho da espiritualidade. Isso é uma renda importada, ela tem esse desenho lindo, né, que é em relevo, um fundo de tule maior, com as florzinhas, e aí um guipir, muito lindo esse guipir, com folhas em relevo, que tem um toque de vinho, a mesma cor em passafita e na fita. E essa sai em bicos, e todo em tule, e a alça também, toda de guipir. Muito bonito, muito bonito. Vamos chamar primeiro, agora, né, a Simone, que está com a cor de vinho. Na verdade, a gente nota como o vermelho escuro é a liderança, é o requinte. E nós estávamos reparando que os grandes líderes políticos, Obama, nosso presidente, alguns outros, usam a gravata. A gravata, aquela, vermelho escuro, quase vinho. É uma coisa do poder e da liderança. Os monges, diversos mônacos, eles utilizam os hobbies, desde o laranja ao vinho. Ao vinho, é isso mesmo. Impecável. Impecável. É um tulipão de esprit, que tem essas bolinhas, que são feitas no próprio tecido. Muito delicado. E essa rinda também, com o mesmo desenho das bolinhas. E o detalhe dos lacinhos, com cristais no meio, né, que dá esse brilho nessa cor pistaca. É uma combinação bem inusitada. Muito bonita. É uma explosão de bom gosto, né? Deixa a gente fascina. Quem gosta de lingerie, com certeza, com certeza, eles gostam muito de usar lingerie, por isso que elas fazem boas lingerie. Olha, agora é a Gisleine. Gisleine, que está com a cor da paixão. Olha, você que sabe se o seu coração aguentar, você pode dar uma energia. Artur, se você não está com energia, olha para a cor vermelha, agora que você vai ficar cheio de energia. Agora eu estou com a energia. Agora... É que é a cor do dinamismo também, né? Então dá essa dinâmica, assim, que você levanta. Não dá para ficar diferente. Vermelho é a cor da paixão mesmo, né? É a cor da paixão, é a cor, assim, ligada à Marte, é uma cor muito forte, né? É uma cor, assim, que você não fique diferente. E é interessante, assim, os homens com vermelho, ou eles amam ou eles odeiam. É verdade. Não tem, assim, o meio termo. Então é uma cor, assim, ou que a pessoa realmente não fica indiferente, adora, ou então ela realmente não gosta. Mas para quem gosta, essa peça, eu acho que ela tem tudo que tem direito. Você tem a meia, sete oitavos, é o corcelé. E ainda a gente colocou aí um tom de violeta. Que dá um sor, né? Para jogar com o vermelho. Mulherada, quer muito poder agora? Está assistindo agora o nosso Manhã Maior? Já vem, hein? Ai, vamos chamar, então, a Priscila agora. Priscila. É a cor do verde, dá firmeza, sagacidade. Priscila, hein? Priscila desfilando com essas roupas. E o detalhe rosa dá todo um charme, né? Porque o preto, assim, na Europa, todo mundo passa o rebeio de preto, né? É interessante, porque a coisa do branco é nossa. Agora, tem gente que passa, até no Brasil, de preto, porque tem aquela tradição de dizer que o preto ali é o corpo fechado. É aquela coisa que não vai deixar nada de ruim acontecer com você. Essa modelagem do sustento é uma coisa mais linda, hein? No preto, a gente colocou o rosa, para dar essa delicadeza, esse guipê, esse drapeado. Para não ficar tão preto, né? É, e suaviza a peça. Você fica com o visual um pouco mais suave, mais romântico, fica muito lindo. É, fica sexy, mas ao mesmo tempo fica com o rubanço mesmo. Tem um romantismo, uma delicadeza. Isso dá para usar com alça ou sem alça, como a Priscila está usando, né? Um tomara que caia. O drapeado dele, né? Essa estilha é diferente. É muito lindo. É muito lindo. Ele segura bem, você vê que ele tem uma sustentação perfeita. Pode usar até como um bustier, né, Cecília? Com uma blusa bonita, né? Com certeza. Entre todas. Claudinho, gostei muito. Eu só pio bela legal com isso aqui, madonna. Lindo, é uma mais bonita que ela. Gostaria que você já deixasse o seu telefone de contato, a Cecília também, por favor. O site é www.fruidelapassion.com.br. Quem quiser informações, aqui em São Paulo, no nosso escritório, o telefone é 11-3751-388. Então, nós também fazemos vendas pelo site. Muito legal. Muito obrigada pela presença, assim, das meninas também, que encantou o nosso palco aqui do Manhã Maior. Parabéns. Muito legal. Cecília, obrigada. Obrigada. Eu vou falar pra você também, parabéns, porque as meninas estão lindíssimas. Parabéns pro programa ficar uma delícia. Ah, muito obrigada. Obrigada.